Vitória importantíssima, a Ponte foi melhor no primeiro tempo, foi propositiva, fez o gol, deu um vacilo, sofreu empate, né Edu? Aí veio o segundo tempo, eu acho que o Kleber Gaúcho mexeu muito bem no 15, o 15 passou a ter a proposta ofensiva, não que a Ponte tenha recuado, não que a Ponte tenha se retrancado, mas na verdade, no primeiro tempo, a Ponte deu o contra-ataque para o 15, porque ela subiu as linhas, no segundo tempo houve uma inversão, mas a Ponte se ouve muito bem na defesa, neutralizando, fora uma atuação infeliz hoje, também ela fica minimizada pela vitória, claro, mas o Guilherme Souza não foi bem, acabou expulso, mas a Ponte com muita maturidade, administrou bem uma pseudo-pressão do 15, que tinha mais a bola, que subia as linhas, mas que não conseguia ter profundidade, não conseguia ter penetração, e aí era mais ou menos que caçapa cantada, você se lembra quando houve a alteração no time da Ponte, não é? Com a entrada do Dudu Ratamoto no lugar do Júnior Tavares, eu disse assim, o Hélio está cheio de má intenção para cima do 15, olha o que aconteceu, o Júnior Tavares fazia hora uma dobra pelo lado esquerdo, e hora ele fazia um terceiro volante, jogando mais por dentro, dando mais aproximação, agrupando o meio campo, mas tecnicamente não acrescentou muita coisa, apesar de ser um jogador lutador, então veja a antevisão do fato, não do comentarista, mas do treinador, que percebendo que jogando em casa, e que no segundo tempo o 15 teria que arriscar mais, ele armou uma arapuca no contra-ataque, a Ponte matou o jogo, ganhou com justiça, ganhou com autoridade, quebrou um tabu de 37 anos, a Ponte foi um time maduro, extremamente organizado, que jogou ser o seu principal jogador, que conseguiu se adaptar, conseguiu se adaptar sem o seu maestro, sem desafinar, e ao final conquistou uma vitória espetacular, quebra esse tabu longo, faz 100%, nove pontos em três disputados, e com isso, evidentemente, dá um passo legal aí, no sentido de conquistar o primeiro objetivo, que é estar entre os oito primeiros, ao final de 15 rodadas, e aí partir já para uma fase mais aguda. De parabéns a Ponte, de parabéns a sua torcida, que compareceu em grande número, e fez uma grande festa, e de parabéns hoje, em especial para o Hélio dos Anjos, que fez uma alteração inteligentíssima. Ponte 2, 15 de Piracicaba 1, meu caríssimo Edu Pinheiro.